A minha palestra do dia de hoje abordou o assunto da poeira das estrelas ao pensamento contínuo. Com isso, então, eu fiz uma análise de todo o processo evolutivo do ser humano e de todos os seres que habitam o nosso planeta, e também da formação da Terra e da formação do próprio universo. Então, hoje os astrofísicos admitem essa teoria de que houve uma grande explosão, o chamado Big Bang, há 13,7 bilhões de anos. A nossa Terra teria se formado há mais ou menos 4,5 bilhões de anos também, como uma grande bola incandescente. Depois as coisas foram acontecendo, as coisas foram se aquietando, foram se formando os mares, a água foi trazida toda de fora por meteoritos, e aí nesse meio líquido, chamados mares mornos, depósitos foram se formando e também de aminoácidos, chamadas moléculas pré-bióticas, e depois aí começou a se manifestar a vida. A ciência até hoje desconhece o mecanismo intrínseco pelo qual a vida começou a se manifestar. E até hoje a ciência não sabe o que é a vida. Mas é muito bonito, é deslumbrante nós acompanharmos todo esse processo de manifestação da vida, que foi se fazendo primeiro em bactérias, em vírus, em bactérias mais complexas, e em outros seres multicelulares, até chegar nas chamadas protoformas humanas. Então no sul da África foram encontrados fósseis de um indivíduo, o australopitecus, austral quer dizer sul e pitecus quer dizer macaco. Então eram macacos, ainda com características de macaco, mas já com uma postura que lembra muito a nossa postura erétrica do dia de hoje. E a partir daí foram surgindo outras espécies que foram se modificando até resultar na nossa espécie, que entretanto não é ainda o produto final do processo evolutivo. Se a evolução continuar com essas mesmas características, nós vamos encontrar uma espécie futura a nós, o homem do futuro, ainda com algumas modificações. Nessas modificações foi muito importante o bipedalismo, ou seja, o ser, assumir a postura erenta, não é? Com isso, o que aconteceu? Houve possibilidade de maior entrosamento social entre os indivíduos, houve possibilidade do relacionamento afetivo mais intenso, porque ao carregar os seus bebês, ao nós nos abraçarmos uns aos outros, esse elo afetivo foi se estreitando. Então também com a postura ereta, o nosso próprio crânio foi se modificando. Essa parte da face, chamada viscerocrânio, ela foi se recolhendo um pouco e em contrapartida a parte relacionada ao encéfalo, ao cérebro, ela foi se expandindo. E ela deve continuar ainda a se expandir mais um pouco. Com isso também, com a postura ereta, foi possível a modificação das estruturas do pescoço, da laringe, o que permitiram a expressão da linguagem falada. Então nós estamos em processo evolutivo, o nosso cérebro está se desenvolvendo cada vez mais, a nossa linguagem também é cada vez mais especializada na comunicação. Então tudo isso está fazendo com que o indivíduo busque algo mais. Ao se levantar, parece que ele está lembrando que ele tem que buscar as alturas, tem que buscar as estrelas. Então eu terminei a palestra com uma citação poética que diz assim, apesar de todos os argumentos que nós buscamos para explicar por que o ser ficou de pé, por que ele ficou bípede, Então existe uma coisa bem romântica, dizendo assim, do professor Ilairo Freire, que talvez numa noite cheia de estrelas, esse ser primitivo tenha se encantado com o firmamento e tenha visto uma estrela cadente e com isso ele tenha se encantado tanto que ele levantou o corpo para olhar para o céu. E é o que nós temos que fazer até hoje. Já temos o nosso corpo bem desenvolvido, vamos agora olhar para o céu para as estrelas, mas não fisicamente, mas para buscar a luz da nossa própria evolução espiritual.